A União Europeia considera que o ataque de sábado à cidade ucraniana de Mariupol pelos rebeldes pró-russos não pode passar em colume, pelo que decidiu reforçar as sanções contra indivíduos coniventes com o conflito. A chefe da diplomacia europeia explicou que tomámos três decisões. Prolongar as sanções existentes contra as pessoas que já constam da lista, preparar a adição de novos nomes à lista e iniciar a discussão sobre eventuais novas medidas. Em causa estão a negação de vistos e congelamento de bens que deviam terminar em março e que agora se manterão até setembro. A identificação de novos nomes a adicionar à lista deve ocorrer até à cimeira da União Europeia, a 12 de fevereiro. Já reforçar as sanções económicas contra a Rússia, ao nível da banca e da exploração de petróleo, deverá ser mais difícil. A decisão exige unanimidade e o novo governo da Grécia está contra.